Aqui o Chefe Não Me Entra, volume 1 Aqui o Chefe Não Me Entra, Nova Brasilândia, Macro Sul Apoio, teve transporte e encomendas expressas Bar Recanto do Bosque, Antiga Cibrazen Produção e mixagem, D.J. Malbec, D.J. Malbec Aqui o Chefe Não Me Entra, volume 1 Apoio 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 Se inscreva no canal 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 E aí